Atena Durante a era mitológica, Atena proibiu os cavaleiros de ouro de usarem essa técnica das sombras. A exclamação de Atena! A maior técnica de saca de virgem, Tesouro do Céu! A técnica para a vida, A exclamação de Atena! Nós três usaremos a exclamação de Atena para matar Xhaka! Xhaka! A sua morte não será igual! A exclamação de Atena! Xhaka! 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 E aí